Pacientes que sofrem com conjuntivite, colesterol alto ou que estão na menopausa podem comprar medicamentos mais baratos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou três novos medicamentos genéricos de substâncias inéditas no mercado. A medida garante um preço até 35% menor do que o de tabela de medicamentos. Só este ano, a Anvisa já aprovou 15 novos medicamentos genéricos. Em 2014, foram registrados outros 23. Para ver a lista completa de genéricos e outras informações, acesse a página da Anvisa na internet.